Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês todas as novidades que vieram com a atualização do Shimmerland A atualização que aconteceu hoje, dia 28 pela madrugada E eu vou fazer aqui um breve resumo de tudo o que veio de novo no jogo E a primeira novidade aqui que eu vou falar é sobre a Medusa que foi adicionada ao jogo Ela aqui é um atendente épico E aqui pela loja já é possível você conseguir ela Mas desde já eu já deixo bem claro que eles colocaram muito difícil mesmo E só para vocês terem uma noção, essa caixa aqui que custa 2.580 Amber Você comprando ela vocês irão conseguir 10 emblemas da Medusa E para vocês conseguirem a Medusa vocês precisarão fundir 200 desses emblemas Mas não se assustem porque também há uma forma de você conseguir ela free to play E aqui pelo Espírito Orbe da casa, quando você entra nele, você verá que tem uma nova aba com o nome Vestige E nessa aba há 5 quadros que você pode desbloquear Cada um desses quadros é uma masmorra diferente Tipo um desafio diferente para você cumprir E 3 deles vão dar como recompensa aquelas Monlight Fruit Que é útil para você recrutar o Poe, que é aquela ararazinha Já essa outra aqui da direita é a da Medusa Que você vai conseguir recursos para no futuro você conseguir ela como atendente também E depois de desbloqueado o quadro pelo Espírito Orbe Você já vai receber o quadro E depois só você pôr na parede E chegando bem próximo já vai aparecer a opção de você entrar Os outros quadros são a mesma coisa O que vai mudar são apenas as recompensas que você ganha A completar cada um dos desafios E bem, agora se você já for em qualquer uma das vilas Que tenha aquela ararazinha Poe Ou lá no central Você já vai ver que tem a opção agora de você conseguir Recrutar ele como atendente Eu vou até lá em uma delas para vocês verem E agora quando você chega bem próximo dele Já vai aparecer a opção de recrutar Entretanto, não é tão fácil assim Ele vai pedir um Monlight Fruit Fest Que é um item bastante raro de você conseguir Bastante difícil Mas que também no decorrer do jogo Você vai conseguir aos poucos E logo logo você vai estar com ele como atendente Eu vou voltar aqui para a base agora Para mostrar outras novidades também que vem na atualização Bem, outra novidade também bem interessante É que agora você pode refinar o poder de seus pets Dar mais poder para eles Colocando para eles devorar ovos E para isso você precisa estar com seu pet Você precisa chamar ele E depois você abre seu inventário E agora você vai perceber Que há a opção de você dropar o ovo De você pôr o ovo no chão E assim que você põe esse ovo no chão O seu pet já automaticamente vai devorar aquele ovo Fazendo isso você vai dar uma refinada no seu pet Deixando ele ainda mais forte Para cada ovo que ele consome Ele vai ganhar mais um pouco de atributos Aqui onde tem refining atributos Que é atributos refinados Você pode ver que o meu ainda está em 24 de 650 Ou seja, tem muito atributo para você subir por aqui Outro detalhe ainda sobre isso É que agora dá para você também subir o rank do seu pet Por exemplo, esse meu aqui é épico Dá para eu subir ele para legendário Para isso eu não vou entrar em detalhes aqui Depois eu farei um vídeo explicando Mas você precisa complementar Encher essas essências aqui necessárias E necessita também Está com pet no level máximo E os atributos todos no máximo também E aí assim você vai e faz uma pílula Também como se fosse de evolução Só que no caso aqui É para subir o status dele de épico Para legendário E sobre a pílula que você precisa fazer Para subir ele de rank Ela também já veio na atualização disponível Para você fazer aqui no Alishmaker Se você tiver ele level 3 Com essa atualização também veio a evolução do Dragon Rose Que era uma das evoluções mais aguardadas do jogo E pelo shop Se você já tem dinheiro aqui pela loja Você já pode comprar ele Ele está custando 2.296 rubis Se você tiver farmado muito rubi lá na loja Dá para você comprar ele Ou então você pode fazer ele também Normalmente Como os outros pets Dá para você fazer a pílula de evolução dele Lá pelo Alishmaker Se ele já tiver level 3 Veio também essa skin Para ele Que é muito linda Infelizmente ela só dá para você comprar Com dinheiro de verdade Então para mim está impossível Mas está muito linda essa skin Cara, muito massa Mas outra novidade bem legal também Que veio com a atualização É que agora no jogo Dá para você conseguir os selos E assim remover dos boys nobres Para você estar matando ele Aqui pela aba onde tem fuse Você pode ver que tem mais outra aba Onde você pode estar craftando os selos E também uma vez por dia Quando você matar qualquer boss Você vai ganhar uma caixinha dessa E nela vai vir um selo aleatório De 1 a 4 Mais outra forma também De você conseguir selos É aqui pelo globo E uma vez por dia Quando você fizer a missão De proteção da casa Na recompensa Agora virá um selo aleatório O jogo também deu uma pequena recompensa Pelo período que os servidores Ficaram off No período de manutenção E aqui pelo e-mail Você pode resgatar elas Outra novidade também Que veio com a atualização É que agora Aqui onde tem encontro Vai ter a chimera Para você enfrentar ela Com a estatística de nobre A recompensa vai ser bem melhor Entretanto eu creio Que ela vai vir em level 60 E será bem mais difícil De você conseguir matar Já sobre a war of drones Que é para você conseguir a baleia Veio também mais uma dificuldade Para você estar jogando E também foi adicionado Mais um desafio Que é para você enfrentar Uma besta nobre Com ela classe mais baixa Ou com ela classe mais alta E essas recompensas Vão ser muito boas Porque você pode estar ganhando Tanto equipamento De categoria já átomos Ou também os planos Para você fazer o equipamento E é isso galera Basicamente o que veio com a atualização Foi isso Veio muita coisa Mano Muita coisa legal Só achei bastante caro Como as coisas vieram Bastante caro Mas no geral Veio muita coisa Agora dá para a gente Se enterter Muito e muito Matando o boss nobre Muitas coisas aí Bem divertidas Para a gente fazer E é isso aí galera O vídeo foi esse aqui Expliquei um pouco Sobre a atualização E logo logo Virei com outros vídeos Explicando sobre Mais detalhado Sobre cada um Desses tópicos E até uma próxima E tchau 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 Tchau